Nessa ocasião, Ezequiel 25, 17 O caminho do justo está cercado por todos os lados pelas iniquidades do egoísta e pela tirania dos maus Abençoado seja aquele que em nome da caridade e da boa vontade conduz o fraco pelo vale da morte pois ele é verdadeiramente o guardião e o protetor dos filhos perdidos E eu tornarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões sobre aqueles que tentam envenenar e destruir meus irmãos e saberão que eu sou o senhor quando tiver exercido a minha vingança contra eles Obrigado E aí